Parte do elenco do filme Citation, uma longa metragem do realizador nigeriano Kulé Afleian, está em São Vicente e neste domingo assistiram, ao lado de vários convidados nacionais, a exibição de cerca de 45 minutos do referido filme. Primeiro, uma sessão de fotografias com os convidados e o elenco do filme Citation no pátio da Unimindelo, já dentro do auditório Onésimo Silveira, os presentes puderam assistir uma projeção do filme em cerca de 45 minutos, sendo que o mesmo tem uma duração de 2 horas e 30 minutos. Citation do realizador nigeriano Kulé Afleian retrata o assédio sexual nas universidades. O objetivo é mostrar às vítimas do assédio sexual que devem denunciar sem medo para assim contribuir para a eliminação desta prática, onde quer que seja. Kulé Afleian assume ser um realizador, produtor e ator interventivo. O filme não é só para entreter, mas também para educar e informar, mas claro, o entretenimento vem do resto. Para além do realizador, no Mimindelo estiveram também o elenco do filme Citation. Todos são unânimes em dizer que se sintam bem em Cabo Verde e que gostaram da reação do público ao filme. Estou a adorar estar cá, as pessoas estão muito simpáticas. Fiquei surpreendido porque o filme foi gravado em francês e em inglês. Pensei que muita gente não ia perceber, mas fiquei muito contente por ver a reação das pessoas ao filme. Fizeram-nos tantas perguntas e espero que os capo-ferdianos vejam o filme que está na Netflix em português. A protagonista do filme, Temi Ote do Olá, estreante nestas andanças, diz ter gostado da experiência. Foi uma experiência maravilhosa. Tem sido uma experiência maravilhosa fazer este filme para a Netflix. que destino a Nigéria sempre a ver filmes da Hollywood. Tive esta oportunidade de participar neste filme. Iniciei a minha carreira na moda. Espero que a partir de agora consiga participar em outros filmes. O filme foi lançado a 6 de novembro de 2020 e realmente tem tido reações extraordinárias. E realmente eu não esperava que fosse diferente aqui em Cabo Verde. A vinda destes artistas do cinema em alguns investidores a Mindelo pelo empresário Samba Batili tem que ver com a promoção da Ilha de São Vicente como destino turístico e de eventos culturais. Obrigado. Obrigado.